Ítalo, e o método Robinson? Olha, o método Robinson, ele tem aí um pouquinho da variante, né? Ele se divide nas iniciais. Quando a gente fala do método Robinson, eu tô falando do E-P-L-R-R. Aí você para e fala. Ok. E-P-L e dois R's. E-P-L e dois R's, exatamente. E-P-L e dois R's. O método Robinson, gente, ele é um dos métodos de estudo mais utilizados, porque ele tem um resultado alto, Marco. Ele vai trazer uma construção, ele consiste numa construção, ele vai trazer fases de leitura, ele também vai trabalhar com a leitura. Por isso que eu volto na tecla, gente. O resumo, a paráfrase, eles estão totalmente vinculados a você conseguir fazer essa construção. Então, quando a gente fala do método Robinson, a gente tá falando do método onde ele vai trazer o quê? Primeiramente, o explorar. Você tem que explorar o seu conteúdo, não tem jeito. Você tem que ver alguma coisa que você não sabe. Exatamente. Ponto. Exatamente. Eu sempre brinco com os alunos das minhas aulas que o ser humano tem uma única necessidade básica na vida, que é explicar o inexplicável. Sim, fato. Porque você precisa buscar uma explicação. Por que que... Eu sempre brinco disso quando a gente discute a questão da religião, dentro da história, da construção do conhecimento histórico. Por quê? Porque quando a gente fala do ser humano, desde que o ser humano é ser humano, ele precisa explicar algo. Então, a religião, ela se faz presente desde que o ser humano é ser humano. Lá na pré-história, o Homo Sapiens, eles utilizavam o quê? Os nandertais. A magia. Você acreditava na... Por quê? Porque eles precisavam acreditar o porquê que chovia. Porquê que chove. Então, você vai explorar. Isso é um ponto inquestionável. Depois de explorar, você faz o quê? Pergunta. Pergunta. Você explorou. Então, é o que o Marco falou. Você tem a necessidade de descobrir algo. Crie questionamentos. Claro. Por que chove? Por que que é assim? Por que é água? Por quê? Por quê? As perguntas socráticas, né? É, exato. Boas perguntas socráticas. Então, crie os questionamentos. Isso vai fazer com que você faça o quê? Busques? Eu preciso saber. Tá. Mas o feudalismo, ele é um estado estamental. Por quê? O sistema. Por que que o feudalismo é um sistema de subsistência? Aí, às vezes, você começa a perguntar, por que que parou de existir? E se fosse hoje, como seria? Exatamente. Se a gente implementasse o sistema feudal na escola, você já pensou em subsistência na escola, gente? Como seria? Exatamente. E aí você começa a criar analogias, imaginar situações. E vai. E aí vai. E aí você faz o quê? Você primeiro fez o quê? Explorou. Perguntou. Aí você vai ter que ir atrás da resposta. E de que forma? De um primeiro momento, você vai ler. Sim, ler. Você vai ler. Você vai atrás. E aí você tem que saber, você tem que tirar essa resposta, a leitura mais profunda. Então, tá. Por que que a sociedade feudal era uma economia de subsistência? Não existia moeda? Por quê? Então, a gente vai atrás disso. Sim. E depois que você vai atrás, você faz o quê? Rememorar. Sim. Você vai voltar naquela construção através do quê? A anotação. Ó. Ó. Anotação. Economia de subsistência. Uma economia monetária. Não tem existência da moeda. Por quê? Se tem um retrocesso, fuga para o campo, agricultura, plantação, blá, 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 blá. E depois você vai fazer o quê? Repassar. Sim. Esse é o método Robinson. Explorar, perguntar, ler, rememorar e repassar. Vamos, sim. Vamos, sim. O método Robinson. Abertura